E aí meus grandes amigos do canal Zé Rei Pimonte, beleza? Estamos aqui para mais um vlog para vocês, fechou? Então galera, muito obrigado a todos por quem já completou a marca de 8 mil inscritos, está muito mais além do que 8 mil inscritos Caicon completou a marca de quase 8 mil e 50 inscritos, pois muito obrigado, estamos aqui na ação, na atividade para fazer vários vídeos aí, a pedido da galera, né? Hashtag vídeo e juros todos os dias, pois o mês inteiro de vídeos aí para vocês Estou muito feliz aqui galera, muito feliz de coração, pois pessoal, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para ficar atualizado aí no canal e não perder nenhum vlog, nenhum bike vlog, nenhuma receita, nenhum vídeo legal aí pra caramba E é muito importante que você deixe o seu like pessoal, porque o YouTube entende que você está gostando dos nossos vídeos e manda mais recomendações para vocês, então vamos para o vlog aí, vou gravar o dia a dia aí para vocês E o pior é que eu nem sei como está no cabelo aqui, né? Porque minha mãe fica aí brigando comigo, né? Porque ela arrumou o seu cabelo antes de fazer o vídeo e tal, sabe como que era? Boa galera, a gente já foi lá em casa lá, vamos almoçar, bateu o rango, né? Agora a gente está aqui, que nem imobiliário, né? Aô galera, estamos aqui pessoal! Que horas são aqui, 2h40 da tarde, está tranquilo, um tempão de chuva É aí galera, está meio nubladão Pessoal, quem quiser vir aqui comprar uma casa, um apartamento, é do lado da caixa econômica, eu vi em frente a multicasa, tá ok? Um monte de negócios imobiliários Dia tranquilo pessoal, sexta-feira aí, meio parado, né? Tempo de chuva Aí tem todos esses apartamentos aqui para vender, tecol, MRV, Vanguard, vários aqui à disposição de vocês Baixo padrão, médio padrão e alto padrão Se quiser dar uma ligada para a gente pessoal, o número vai estar passando aqui na tela, também vai estar aqui no link na descrição Se quiser ligar, eu sei que não mora aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Dá um toque aqui para a gente, a gente vai direcionar a vocês o que é que deve fazer É isso aí galera, bem simples, bem de boa, é só arrumar aí um telefone fixo ou se tiver a linha daqui, né? De Campo Grande, DDD67, né? É só entrar em contato conosco, a gente vai mostrar para vocês o que é que deve fazer E também não só tem aqueles apartamentos galera, tem casa, fazenda, chácara, apartamento O que mais? Um monte de coisa, um monte de imóveis aí E um monte de imóveis é um dos apoiadores aqui do canal Então é isso galera, estamos aqui ó, tranquilo, de boa Já postei um vídeo já, né? Já vou mostrar aqui para vocês Bom galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês Continuando o Vogue aqui, já está de noite pessoal É uma tranquilidade aqui, né? Graças a Deus Bom, estou muito feliz aqui porque eu fui convidado para ajudar em uma ação social top demais No Parque Ayrton Senna, que tem campeonato de futebol, tem bandas e assim por diante Se alguém quiser patrocinar lá alguma coisa Para mais informações vai estar aqui no link na descrição, beleza? Então eu vou gravar aí mais ou menos como que é lá, o que eu vou fazer, organizar no som e tal Aí um vídeo, dias da galera, hashtag vem julho todos os dias Então pessoal, essa foto que está bem aqui no meu canto esquerdo, bem naquina aqui embaixo A seta vai estar indicando aí certinho Dá para vocês se inscreverem por aí Você clica na foto e vai aparecer inscrever-se Não se esqueça de ver se está ativado o sininho Como vocês viram aí galera, a iluminação está bem top aqui, está bem da hora Porque eu agilizei aqui com iluminação na filé E galera, eu não sou muito aí de colocar metas de likes Ah, quero 100 likes, quero 200, 300, 500 likes Eu não curto muito, beleza? Eu prefiro a pessoa, se tiver um coração bom aí, ajudar a gente Se quiserem que coloquem uma meta de likes, coloquem nos comentários Tipo assim, eu quero 100 likes nesse vídeo Vamos ver né, se vocês quiserem, a gente faz aí Corre com vocês Agora comer aquele cuscuz aqui, bom pra caramba hein Você conhece aí cuscuz galera? Coloca aí nos comentários, beleza? Para que não saia morrer um tempo lá em São Luís do Maranhão E lá o pessoal come direto isso aí E é bom demais galera, filé do boi Aí é recheado com queijo né, coloca uma manteiguinha por cima E é muito bom Coloca aí nos comentários E vamos interagir nos comentários Eu grifo seus comentários Deem uma olhada nesse vídeo aqui ó Um dos primeiros vídeos aí do canal Que foi da cascata Esse vídeo da cascata Se vocês querem que eu faça aí mais vídeos sobre a cascata de chocolate Coloca nos comentários também Vai estar aqui no link na descrição E no finalzinho do vídeo Pena aqui né É um vídeo top O pessoal curte aí, a galera tá curtindo Sobre o vídeo da cascata de chocolate Bom dia, bom dia galera Estamos aqui Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui pra mais um vlog pra vocês Mas vamos lá né Continuando o vlog Ó, tô preparando aqui O que a gente vai precisar Lá eu vou mostrar pra vocês Pra quem não sabe galera Eu tenho uma bateria Se um dia vocês querem que eu toco Coloca aí nos comentários Beleza Aí eu gravo tocando aí pra vocês Tô levando aí mesa de som Microfone Cavo aqui na mochila E eu vou levar o som Assim que terminar eu vou gravar pra vocês Bom galera Liga a luz aqui né Eu já organizei aí as coisas Tudo aí na mochila E as minhas edições estão ali Aô diabo bonito hein Salão ali estralando Bom demais Dia bonito Sabadão Bom galera Já almoçamos aqui Estamos aqui Na tranquilidade Depois do almoço A gente tá indo lá pra ação social A gente vai lá buscar um amigo meu Pra ajudar eu no som Chegamos aqui no parque né Ayrton Senna Buscamos aqui o meu amigo E agora a gente vai organizar aqui o som Tem banco Tem som Tem mochila cheia de cabo Mesa de som Tudo aqui Olha o porta-mola Já instalamos o som ali galera E agora a gente tá aqui Jogando uma bola aqui ó Tá bom galera Estamos aqui hein Que solzão aqui ó Atividade hein Chuva de algodão doce aqui ó Um objetivo com um intuito Que o nome do Senhor seja glorificado E esse é o primeiro campeonato bosta Que tá sendo realizado na região E eu queria que você entendesse O pessoal da camisa azul Que o pessoal dessa camisa É pink, lilás Que isso? Lilás né? É, roncho Lilás, roncho Eu quero dizer pra vocês do azul Que eles não são seus inimigos Pessoal do roxo, lilás Eles não são seus inimigos São simplesmente Um dependendo a cores De um do outro O objetivo de cada um é o mesmo É de ter uma vitória Assim também é a nossa vida A nossa caminhada No dia a dia nós queremos Ter vitórias Mas a palavra de Deus Essa caminhada Tem até o próximo A história da Terra Eu quero dizer Que você pode visitar A sua vida A sua vida É uma vitória Que você pode seuir oi galera então aqui então aqui só no som levantar um pouco chico as pernas já cansou de ficar no sonho agora a gente vai arrumar uma bola para a gente jogar bola oi galera jogando bola aí desse jeito agora de bobinho aí pessoal o pessoal ligar a luz aqui ó meu pai aqui a gente acabou de chegar lá da ação social a gente veio pra casa e hoje tem um vídeo e isso aí pessoal estamos aí agora a tarde da noite a gente vai atrás de um sorvete porque minha mãe quer sorvete né quando é mano filho vai logo não sistema fica bruto e agora e são nove dezessete aqui vamos aqui no mercado aqui perto de casa este é um sorvete já tá fechando o mercado aqui fecha dez horas a gente veio aqui no compro pessoal e aqui fecha dez horas mas tem um mercado aqui chamado carrefour em 24 horas não achamos sorvete vamos aí para outro mercado e ver se tem um sorvete então é isso aí galera domingão aí na rapaz tudo de boa e graças a deus que só ontem joguei bota todo dolorido aí né joguei para caramba voltar todo aí jogando bola mexendo no som tomou um tereiro é isso aí galera foi muito boa lá sessão social e tal e sem fazer nada é complicado em ligar a todos os seis que a gente já completou a marca de oito mil inscritos galera a família aí na reunião para olha aqui o bê são feijoada aqui e feita aí da mãe e quem está achando nessa animação até nada olha só que coisa boa pessoal feijoadona aqui filé é demais galera feijoada da mãe não tem igual não é melhor feijoada que tem no brasil melhor feijado que tem no mundo aqui é costelinha calabresa única coisa é diferente a pele do porco né para aquele sabor mas essa é a do peito ainda que eu coloquei depois não tem orelha não tem pele a gente não curte muito não aí pessoal onde é que tá o passarinho tá ali ó tá grande já tá criado olha aí pessoal tá lá na ponta lá na escada ali eu tô tentando chegar perto aqui do passarinho bom galera quero agradecer a todos vocês aí inscritos seguidores do instagram se você não segue no instagram o instagram vai sair aqui no link na descrição então vai lá corre lá segue nas fotos que tá super top beleza se você quiser ajudar aí nessa ação social colaborar com algum valor se alguém quiser ajudar com dinheiro bola de futebol troféu com empresa com alguma coisa galera para mais informações vai estar aqui na descrição o número dos responsáveis vocês virem no vídeo e aí está prova do que a gente faz então muito obrigado a todos vocês também aqueles que ajudaram aqui no Pimonte Negócios Humiliários colaborou eu colaborei então é isso aí pessoal muito obrigado a todos aqueles que ajudaram forte abraço a vocês e mais uma coisa galera aqui um dos parceiros nossos aqui no canal é o Big Burger lanche gormenho ddd67 né 3204 4244 super simples tá ok Big Burger lanches gourmet aqui está e vou colocar a imagem aqui tá ok na edição fica lá na Avenida Eduardo Elias Aram 2770 Avenida Eduardo Elias Aram vai lá dois mil setecentos e setenta então corre lá filé do boi aí pois os melhores lanches aí gourmet da cidade nesse Big Burger é um dos parceiros aqui do canal fechou então é isso aí galera para mais informações redes sociais número tá tudo aqui na descrição e também da ação social vai estar aí também também aqui na descrição beleza então é isso aí galera se você não segue no Instagram no Instagram vai estar aqui no link na descrição e se você gostou desse vídeo não esqueça aquele joinha e inscrever no canal valeu